Bom galera, mais um chefão aqui né, amante de Demonsuris aqui, certo, mais um chefão aqui, vamos lá ver como é que fica, vê que chefão estranho viu galera, olha que chefão estranho viu, ele vai descer logo assim porque ele começa a dar e aí e aí Tá. Ok. Olha, aqui o chefão que é esse pássaro aqui agora. Olha lá. Olha o chefão, o chefão que é esse pássaro. Olha, olha o que é esse pássaro. Olha, olha o que é esse pássaro aqui. Olha, olha o que é esse pássaro aqui, olha o que é esse pássaro aqui. Olha, olha. Bom, mais um chefão que não se foi. Meio estranho, na verdade, o chefão era aquele pássaro que fica na cabeça dele ali guiando ele. Certo? Bom, tá aqui. São as coisas que eu vou pegar. E esse vídeo tá gravado e vai ser postado no meu canal Negão Game Detonado. É isso pra você, galera, curtir. Acesse e curta o Dakisoulis. Eu gosto de detonar o chefão, certo? Agora eu vou lá na boletária, colocar umas armaduras que eu peguei, pra não ficar pesado. E aí, galera, até o próximo. Olha, vem mais um chefão aí. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.